Na aula de história de hoje, aprendemos sobre as transformações, as mudanças que as cidades sofrem com o passar dos anos. Então, vamos brincar com um desafio. Regra de número 1. Ao visualizar a foto antiga de uma das cidades aqui da nossa região, dê pause no vídeo e tente descobrir que local é esse. Regra de número 2. Só volte a assistir ao vídeo depois de ter um palpite formado. Regra de número 3. Comemore muito se você acertou. Regra 4. Compare a foto antiga com a foto atual e reflita sobre o que mudou. Regra 5. Não precisa registrar nada no caderno. Essa atividade é visual e oral. Acertou quem respondeu que a foto se refere ao parque onde acontece a Oktoberfest de Igrejinha. Que lugar é esse na cidade de Itacoara? Acertou quem respondeu que a foto se referia à Sociedade 5 de Maio. Que lugar é esse na cidade de Paro Bé? Acertou quem respondeu que é o Museu Municipal que está localizado na Praça 1º de Maio. Antigamente, essa casa abrigava a estação de trem do município. E essa foto do município de Igrejinha? Quem adivinha onde é? A foto anterior é o registro da primeira construção da ponte que fica sobre o rio Paranhana no centro da cidade de Igrejinha. E essa foto da cidade de Itacoara? Você imagina onde é? Acertou quem respondeu que é a Praça Marechal Deodoro. Aquela que fica bem em frente à prefeitura. Gostou da atividade? Escreve aqui nos comentários quais os desafios que você acertou.